Salve, salve rapaziada, eu sou o Estrove. No vídeo de hoje, um vídeo um pouquinho diferente aqui pra vocês. Eu vou estar ensinando a vocês a como que vocês conseguem deixar aquele Rocket League bonitão, igual eu deixo aqui nos vídeos do canal, com aquela saturação melhor, aqueles efeitos que eu coloco com umas curvas, uns contrastes maiores, ou até mesmo com um desfoque do fundo. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Estrove, vamos nessa, mais um tutorial aqui um pouco diferente. Rapaziada, tô aqui com os dois programas que eu utilizo pra fazer os meus vídeos, que é o Bakes Mod e o Reshade. Bakes Mod, provavelmente muitos de vocês devem conhecer e devem utilizar, né? Mas o que eu quero dizer com o Bakes Mod aqui? O Bakes Mod, quando você baixar o Reshade, que é realmente o programa que vai fazer você ter aquelas cores bonitas e tudo mais. Então, rapaziada, como o Bakes Mod pode dar um conflito com o Reshade, que é o programa que a gente vai utilizar, a gente vai ter que reinstalar ele posteriormente, tá? A gente tem que sempre instalar o Bakes Mod depois do Reshade. Como que funciona isso, então? A gente vai no Google, pesquisa Reshade, e a gente acha esse programinha aqui e a gente baixa ele. É ele que vai dar todos aqueles filtros, efeitos e tudo mais. Então, a gente, quando você baixar ele, você abre ele pra começar a instalação. Aqui, você precisa, pelo menos, ter aberto o jogo alguma vez no seu PC pra aparecer aqui o Rocket League. Se o Rocket League.exe não estiver aparecendo, tem que ser esse aqui, ó, Rocket League.exe, você vem em Browsing e você vai caçar aonde você instalou o Rocket League, tá? Não é o ícone da sua área de trabalho, não vai ser esse ícone aqui que você instala, tá? Vai ser o seguinte, você vai seguir o seguinte caminho. O meu tá instalado no disco local D, então eu venho aqui em Steam, Steam Apps, Common, Rocket League, Binaries, Wind64, e aqui tá ele, ó, Rocket League, certo? Feito isso, a gente vem aqui, clica em Next, e a gente vai instalar aqui. Selecione a renderização API que o Rocket League vai usar. Então, qual que vai ser o método de renderização que a gente vai utilizar aqui? Sempre vai ser DirectX 10, 11 e 12. Você dá o Next. Aqui, ó, Select Preset to Install, vocês não vão ter, então Next. E aqui vai ser um passo muito importante. Vocês vão clicar em Uncheck All e depois Check All pra vocês baixarem todos os métodos de... Todos os filtros, né, dentro do Reshade. Vocês dão o Next e vai começar a baixar todos os filtros aqui. Aqui, galera, é só esperar um pouquinho mesmo, porque aí vai baixar todos os filtros, todos os packs e tudo mais. E aí sim vocês vão conseguir começar a... vocês vão realizar a instalação e pronto. Ó, no meio da minha explicação aqui, acabou. Vocês dão o Finish, pronto. Tá feito, pode fechar isso aqui, tá? Vocês vêm em Bakes Mod. Clica aqui em Restown, se você já tiver um Bakes Mod instalado. Clica em Yes, vai reinstalar. Clica em Yes de novo pra atualizar. Atualizou e pronto, ok? Bakes Mod também, você não pode fechar ele, tem que minimizar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o seu Rocket League. Então vamos lá, vamos iniciar o Rocket aqui. Abrindo o Rocket aqui, galera, a gente já pode ver aqui na parte de cima da tela, ó, que tá carregando os compilados de Reshade, tá? Então quer dizer que funcionou, ok? A gente aqui, ó, na parte superior da tela, a gente já consegue ver que realmente tá funcionando. E a gente vê que o Bakes Mod também tá ativo, ó. Aqui a gente tá com o Bakes. Se a gente der um F12, o Bakes tá aqui funcionando bonitinho, ó. Eu consigo configurar meu carro e tudo mais. Então é o seguinte, a gente vai apertar Home do seu teclado. Como meu teclado é 60%, eu tenho que apertar Fn e Page Up. Aí sim ele abre, é como se fosse a tecla Home, né? Se você tiver um teclado full size ou com a tecla Home, é só clicar. Aqui eu dou um skip tutorial, porque eu não preciso. E aqui, que tá o grande segredo, rapaziada? Todos esses, é, todas essas caixinhas aqui são efeitos que vocês podem usar. E a partir daqui, é, literalmente, testar pra ver qual que vai ser o melhor pra vocês. E eu esqueci de falar uma coisa bem importante pra vocês também, tá, rapaziada? E quando vocês forem realizar e colocar esses, é, esses Flares e tudo mais aqui, mexer aqui no Reshade, desativem os Lean Flares, tá? Podem ativar os Light Shifts, mas os Lean Flares, por favor, desativem. Porque tem alguns, alguns Shades que vão bugar se você colocar o Lean Flares, tá? Então aqui, rapaziada, é o seguinte. É, como é que vocês vão colocar os efeitos, né? Os principais efeitos que a gente usa? Eu uso muito esse aqui, né? Que alguns de vocês já viram aqui no canal. Que é pra colocar, tipo, uma fogzinha aqui no fundo e tal. Tipo, um efeito de névoa, né? Pra, pra colocar aqui uma névoa colorida e vocês conseguem trocar a cor dela e tudo mais. Eu uso em alguns vídeos aqui do canal isso aqui. E como que a gente faz isso? Se você colocar, é essa primeira caixinha que apareceu, ó, Adaptive Fog, tá? Clicando nela já aparece, é só você configurar aqui embaixo. Se não aparecer, você vai clicar em Edit Global Pre-Processor Definitions aqui, tá? Nessa caixinha azul. Clicando aqui, esse Reshade Depth Inputs Reverse vai tá 1. Vocês vão atualizar pra 0, tá? Aí vai recarregar aqui todos os Reshades. Vai fazer um recarregamento. E aí, sim, quando vocês colocarem o Adaptive Fog, vai tá funcionando, tá? Aí vocês podem configurá-lo aqui. Então vocês podem configurar a própria intensidade da cor, ó. Vocês podem aumentar ou diminuir. Vocês podem deixar a Fog mais perto ou mais longe. Vocês conseguem fazer a curva da Fog pra deixar ela mais clara ou mais escura. Deixar ela mais brilhosa ou mais opaca. Então vocês conseguem fazer várias configurações, tá? Então tem vários efeitos aqui. Você vai ter que caçar mais ou menos um a um aqui, ó. Cinematic Dove, eu uso bastante esse aqui. Então eu faço isso aqui, ó. Eu coloco aqui perto do meu carro. Coloco aqui mais ou menos. Vou configurando aqui mais ou menos. E aí, ó. Já aqui pra baixo tá desfocado. No meu carro tá desfocado, né? E ali pra frente tá desfocado. Eu gosto muito de usar essa preset aqui. Acho que ela fica bem bonitinha. Então, rapaziada, ó. Separei alguns aqui pra vocês verem. Então a gente consegue fazer algumas coisas bem legais. Como, por exemplo, a gente pode pôr um Color Furnace aqui. Que é ele que vai dar aquela saturação no jogo. Se você gosta de um jogo bem saturado aqui, fica bem bonito. Ou um jogo um pouco mais seco, né? Você diminui aqui, geralmente padrão 40. Eu gosto de colocar mais ou menos de 1,60. Assim, eu acho que fica bem saturado. Bem gostoso de jogar. Então a gente pode fazer algumas combinações, tá? Como o Tracking Rails. Então algumas cinematics com o Tracking Rails aqui. A gente pode deixar um pouco mais intenso ou não e tal. Ou então colocar uma cinemática aqui assim. Com o Adaptive Vlog. Vou tentar fazer alguma coisa bonita aqui. De se ver. Vou deixar um pouquinho mais grosso. Vou deixar mais ou menos assim. Tá? A gente põe um Adaptive Sharpen. Vamos pôr um Tracking... Não. Vamos pôr um Lightning. Que eu acho bem bonito. Ok. E um Bloom. Mas a gente diminui um pouco. Deixa eu só diminuir um pouco esse tom de brilho aqui. Pra você não pode aumentar. Então rapaziada, ó. Fiz uma configuração bem básica em dois minutos aqui, ó. Então vocês já podem ver que o jogo ficou bem mais cinemático, tá? Então se eu fosse abrir aqui, ó. Vocês podem ver que no menu ainda fica bugado, né? Mas se eu fosse abrir, sei lá, um replay aleatório aqui, ó. Se a gente for ver aqui, ó. Vamos pegar um carro aleatório que eu vi aqui. E a gente for realizar uma Cinematic. Por exemplo, se eu fosse gravar uma Cinematic. Olha o tanto que já estaria muito mais bonito o meu jogo, tá? Ó. Com o fundo desfocado. Com a frente do meu carro aqui. Com o carro aqui da minha frente focado, ó. Ou então se eu colocar um pouco... É... Dependendo do ângulo que eu coloco, né? Tá bem focado o carro. Se eu chego mais perto, ele já começa a desfocar. Então já fica aquela coisa, ó. A parte de trás do carro desfocado e a parte da frente focada e a bola ali desfocada. Então fica uma coisa bem Cinematic mesmo. E aí eu aplico a Cinematic pra gente... É... Pra fazer aquelas movimentações e tudo mais. Então é basicamente assim que eu deixo o jogo mais bonito, tá? É com esse reshade aqui. Aí vocês podem jogar com ele ou não. Eu não recomendo vocês tacarem isso tudo de coisa aqui, ó. É... Sai tacando coisa aqui pra jogar. Porque realmente chega um momento que fica muito pesado, tá? Vai ficar pesado o seu jogo. Eu recomendo vocês colocarem só o Color Furness aqui pra jogar, tá? Porque aí vocês configuram ele bonitinho. Vê se você realmente quer nessa saturação, né? Se você quiser até mesmo alterar as cores que aparecem no Color Furness aqui. Então você consegue trocar as cores e tudo mais. É... Ou com filme de que pesa aqui pra você trocar e tudo mais. Aí você consegue. E... Fica mais bonito e fica leve, tá? Então a saturação não pesa nada no jogo. Se você trocar só a saturação, tá? Que é o Color Furness. Então ela não pesa nada. Se você quiser o jogo um pouco mais saturado, pode tacar ela. Fechou? Se vocês quiserem um novo vídeo, rapaziada, ensinando vocês a como fazer aquelas cinematics e tudo mais. Que é... Aquelas cinematics, né? Que eu uso no vídeo. Caralho, que vem pra cá. Vai, sobe, desce, empina e rebola. É... Deixa aí nos comentários se vocês querem. Que eu posso sim trazer um tutorial de como eu faço aquelas cinematicsinhas lá. É... Cinematicsinhas bem bonitas, né? Que eu acho elas bem legais. É... E eu posso ensinar como é que eu faço elas, tá? E é isso, rapaziada. Qualquer dúvida, tamo aí. Pode deixar nos comentários se vocês quiserem. Talvez eu ache algumas presets pra vocês aí, pra vocês usarem. Então talvez eu deixe algumas presets aí pra vocês. E qualquer coisa, podem entrar lá no meu Discord. Que eu sempre dou algumas diquinhas lá pra vocês também, fechou? É isso, rapaziada. Qualquer coisa, chama nóis. Falou. Um abraço quente. E tchau.